Um gol com o chutinho colocado com ele E aí faça a goi da assistência e oito vitórios Que no caso é o Ávila Ou o Sérgio Ronaldo também Falta cinco e aí eu já pego o Reguilhon 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 Deu assistência e três partidos colombianos Nossa, da semana passada eu não fui fazendo ninguém Nossa, eu não fui comi, meu Deus Reguilhon Ah, eu ainda tenho um Vou pegar um pabon escobar aqui Eu tenho pabon Pabon Meu nome do cara é pabon Meu Deus Como é que você joga de futebol, mano? Ai, nem mais... Nem mais, nem mais, nem mais... O Diogo gosta ou do Diogo gosta? Diogo gosta aqui do DME, né? Ou do Guilherme. Do Rondon. Gosta? Mano do céu, o cara tem o Thiago Alcântara, o Baca Louco e o Conner. O atacante dele é o Cris, mano, velho. Ah, meu Deus, era fake shot. Acho que eu vou ficar com uma puta. Nazarindo. Mano, o Thiago Alcântara do cara tá fudido de química. Eu vou tomar um pau nesse cara aqui, mano. Nossa, o do Vidal, mano. O do Vidal, velho. Oh, meu Deus. Meu Deus, filho, velho. Por que o Matheus tá indo... Que Vidal, aquele que chupou o seu... Será que com esse Douglas bosta, meu Deus do céu? Mano, você é juntado, velho. Já tá dois a zero pro cara. Você já tomou um gol do Douglas bosta e do Vidal. Do Vidal, meu Deus do céu. Que chupou um Bilal. E eu tomei um gol do Gris. Meu Deus. Eu tomei um robozão. Também um robozão. O cara tem o Gris maluinho ainda, velho. Para, cara. Tem que ver o meu. É o robozé dele que eu tomei. Não, você merece, né? Você faz um robozinho? Nossa. Até o santo tá me zoando. Eu não queria me sentir humilhado. Tem que se sentir visão, Gerardo. Por que? De estar sendo humilhado por você? Para. Mas é que eu to inspirado? Meu Deus. 800 partidas com esse. O cara chegou. O cara chegou antes, irmão. Ele já tem 800 partidas. Foi o primeiro ano. Ele foi. Ele foi o terceiro. Ele foi o terceiro. O terceiro do Maldinho do Universo Prime. O terceiro do Maldinho do Universo Prime. O Maldinho do Universo Prime. O Universo Prime era ele, velho. 800 partidas com o bicho já. Meu Deus. Ele morreu. Ai, caralho. Ele morreu. Ai, ai. Ah, mano. O cara tem um armado, velho. Calma, damas. Ele só tem correda. O abre levou um bom. Esse arco. Esse arco. Ele devia ter feito um rovão. Ele não botar mesmo, então. Posicionamento inútil, viu? Ah, meu Deus. Meu Deus. Esse vai ser muito bom, velho. Pois é, Cisbaldo. Ai, o cara vai quitar. Ai, o cara vai quitar. E ai, Guilherme. Beleza, cara? Eu sei o que ele vai fazer. É, criei coragem. É. Criou coragem do quê? De dar o co? Ah, não. Mas ele é aqui. Meu Deus, cara. Tu tá no pão ninho, filho. Eu respondi a pergunta, Guilherme. O que que ele perguntou? Eu quero saber. É na curiosidade. O Sam falou que ele criou o coragem... Aí vai criar coragem pra um piã... Eu te dá bem direto. Boa tarde. Tá? Cai, 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 Cai. Vai, Douglas. Faz a única coisa que você presta no baú. Que é recorrer como um filho da tunga. Vai. Faz, Ávila, faz oнок. Vai tomar no seu cu, Ávila. Vai tomar no seu cu, antes que eu não esqueça. Vai tomando seu cu, Ávila Vai tomando seu cu, Ávila Nossa, assim Pênis? Não, não deu pênis Não, mano, o cara não deu pênis, velho Pênis claro aqui, o cara não deu, velho Arrombado, eu estou com o cara para desafio, né Não sei se não vai entender comigo Cara, eu estou estuprando O goleiro do cara é bom, mano O primeiro goleiro que eu acho no Cipe que é bom É o Lenon? É, 90 Eu peguei um cara que tinha um miliagem Prime Puta que pariu, foi a pior partida que eu já tive Em relação ao goleiro O cara pegou até pensamento, velho Meu deus agora É meu deus, tem que vir aqui né Meu deus, essa porra, a gente não vai seguir desse jeitinho Ai a daminha Não, mas to lá, to rosto Tô traçando as patas cansando Não, o Far Cry já... Mas eles não run Meu deus cara, você é um bicho mano Por que que você colocou aquela merda e ficou na moração divina Parece o cara irritado rápido Mano, eu tô irritado pelo cara Tô ganhando replay Ah mano, um lambiçaco A tua vida, um lambiçaco A tua vida, um lambiçaco O cara já tava ganhando de mim E adivinha quem assiste replay do Mano Davi Que a bola foi outra bola Amor Caralho 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 Cordo Caralho C reflete Caralho Caralho Não, porque ele colocou de lado Pô, nós pessoas já vamos ouvir depois Não, eu não vou ouvir Ah, vai que tá Ah, mano, não virado Meu Deus Parece, sei lá, mano Eu acho que eu tô entrando muito Demorando a sua mesa, então você não tem mais desculpa Eu não tô, eu não tô Bate, bata, bata Fica a porra Fica a porra, bata, bata Fica a porra Ai, eu só fico com o pifinho, eu só fico com o pifinho Sentado inteiro Eu fico, né, no Netflix Entra com você ou não, olha Eu fico, né, no Netflix Sentado Eu fico sentado, né, no Netflix Mentira, eu tento atender uns três Mano, hoje um cara ligou lá três vezes Pra perguntar depois Eu falei pra ele ligar no final da tarde Ele não ligava Aí ele ligava Mas você ainda não tem nos postos e tal É tarde Eu ainda nem tinha contato com os contadores Mas eu também não tenho contato Eu tive que passar o seu relatório pra ele E ver o que tá acontecendo E o cara ficava puto Aí o meu chefe chegou Aí eu falei E ele falou que esse cara ligou no final do seu momento E ele falou Cara, eu não vou atender você no final de semana No sábado e no domingo Tem que fazer voo com espanhol mesmo Aí ficou com o Bartra De atacar Aí ele falou assim Que eu Que falou pro cara Que não ia ver isso Durante a semana Que no sábado ele não ia ver E o cara ficou ligando lá Aí a gente tava falando Cara, eu falei isso todas as vezes que o cara ligou Não adiantava ele fazer Ele mexer na declaração do cara E que ia continuar do mesmo jeito Ele só ia atualizar no dia que ele atualizasse o lote Que havia visto o lote Tipo, não ia adiantar nada Ele falou Não, não é porque eu tô preocupado Não vai adiantar Não adianta Se ele mexer seu lote Ele só vai atualizar do mesmo jeito Só vai preocupar do mesmo jeito Meu Deus Esse cara aqui é muito chato Meu Deus Por isso que eu te fiz embapeir Tá Ainda ouvi um embapeir de reserva Meu Deus O cara ouvi um embapeir de reserva E aí Meu Deus O que que tá acontecendo? Não preciso fazer um passe Porra, meu Deus Você não tem que tomar um peito não Olha esse peito Mano, eu achei que adorou ele pra usar o Robert Mas eu não vou dar não Ele é onde é? É que tô usando a lateral direito Direito, né? 1,7? Ah, é o último negócio do Bartra Meu Deus O último negócio do Bartra Hum, não se fudeu Mano, eu perdi Quanto cê tá o placar? O Bartra chutou de qualquer jeito Bartra, mano Quanto cê tá o placar? 3 a 2, cara E se fudeu então Que o cara tem que enganar Agora o cara vai pra cima Meu Deus Eu acabei de colocar você aqui Por que cê não foi, mano? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah, eu vou colocar a muda do cara O cara que vai ficar Vou ficar trabalhando lá no meio de campo Nossa, cê ajudou o cara a fazer desafio Cê ajudou o cara a fazer desafio Meu Deus Esses caras que acham que ele é bom Meu Deus Que ele é um monte de campo E aí Olha aí Olha aí Olha aí Não, não Não, não Deus, eu vou colocar um monte de campo Meu Deus Oh, deixa eu ver Meu Deus Meu Deus Então não estou fazendo nada Meu Deus Meu Deus Meu Deus, meu Deus. Tá, mano, eu não posso perder pra um cara com estrutura, por exemplo. Eita, cadê o botão? Mano, o cara usou tudo, né? Cara, o cara tem tudo. Ah, mano, porra, a hora que eu ando, ele cai na frente do gol, só pra fazer o gol, o jogo deu falta nele, meu amigo. Porra, dá vontade, caralho. Eu acho que a gente devia mandar o centro tomando tudo. Tá, cara. Tá tomando tudo. Ai, coitado do centro, é um gol também, meu amigo. É que sim. É que sim. É que sim. O Arthur tá pontaço, eu acho que não tem o meu problema, não faz coisa. Não, eu tô concentrado, na verdade. Como foi errado, eu acho que não podia, não sei o que. Mano. Tem que morrer poucas vezes. Ah, tem um problema, vamos. Com certeza, né? Com certeza. Eu acho que não é. Ah, comprovação, claro. Foda. Tem que ter um problema. É, todo mundo ali. Quantos, hein? Tem que ter um problema, né? Muito barato. Caralho, né? Caralho, né? É. É, é. Ó, ó o Tots. Ó o Tots. Ó a cartilha pra mim. Ah, o cara não vai me ajudar. O nome dele não pegou ele é Palmeira Vida. E aí, isso aí você não precisa nem mandar mensagem. Já mandei mensagem, não tem nem. Carreta, Palmeira Vida. Já tá um carinha de prejuão, né? Não é como... Prejuão. Possível, mas possível. Aí te encontrou certinho, né? Carmeira já tá. Carmeira. Mano, nossa, nossa. Tem 1.000 likes e 2.000 likes no carinho. Carmeira. Tanto cara pra eu chegar. Eu pego que ele pulou no Palmeira Vida. Eu não sei se é. Mano, outro Tots dele. Tem 2.600 likes. 1.800 likes. Carmeira. 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 Qualquer um bicho. Nem se fica por cima. Nossa, comprei a AX94. Ah, você não tem mais pau de foneiro. Carmeira. Carmeira. E agora que acha que esse 4 custava 1 milhão, hoje tá 200 e 1 milhão Linha Que? 290 e 1 milhão de 4? Hum Nossa, ele tá 3 milhão, porra Ah, o Linha 9720, caraca, é muito barato essa porra O Linha 91 tá 3 milhão de 230 Moments Nossa, o Linha 9720 tá 3 milhão de 70 Caraca, é barato porra, cara É foda gastar pro goleiro, perguntei em um goleiro Ah, mas ele é bom, velho Quem falou do goleiro aí? Ai, como? É? Ou da Série A? Da Série A Ou do Nourinho Do Nourinho ou do Nourinho? Homem, eu tô comendo O Julio mandou explorar com ele Não fazer isso, eu acho que não Fui, acho que faz a torrente pra sair da garagem, né? Pode, cara, a caminheta também tá pulando Adivinha, o cara mandou mensagem Palmeiras é homem Meu Deus, cara, todo mundo ouviu o homem Putz, desculpa aí, não ouvi Sou o Palmeiras também Ué? Ué? Nem faz sentido Eu vou conversar com o cara aqui Vou trocar uma coisa Vamos ver o notebook do meu tio Então, core 3 inside Tá, isso aí não diz muita coisa, mas só falta um 3 Core 3, 380mm Terceira geração Terceira geração Terceira geração Primeiro antiguinho, já, mas não ruim não 380mm é bom 4GB de RAM Lixa Acorda só o Facebook Não, 4GB de RAM não dá pra fazer coisa Se fosse 2GB de RAM, eu não rodava só o Facebook O que mais vai ver? Flaca integrada da HBG Não, calma aí que eu vou ligar ele Só que ele tá vendo é HB para a Vinon Para a Vinon G4 590mm HB para a Vinon Não é ruim não Perceba aí 3 Como que eu abro a... Ela não encaixa nada De... Eu só... Fecha o... Vendo o 7 Vendo o 7 Vendo o 7 Vai no menu desviar Vai no meu computador Botão direito Propriedade Eu fecho o filtro do meu notebook Aqui ó Você mata o computador Mata o... Não vai arrumar Não vai botar Não vai arrumar Eu faço isso pro meu pai também Vendo a Vinícius 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 É esse o problema? Porra, o driver instala de quê, mano? Isso aí você não vai conseguir usar Se ele estiver ligado direto Cara, ele tem que ser ligado nessa banda Deve estar com tipo 100MB de RAM disponível Vendo a Vinícius Como que eu... Como que eu vejo a... As configurações dele? Iniciar... Meu computador dele Ali, até lá Botão direito Porque é da... Entendeu? Computador Não cliquei no meu computador Clica com o botão direito No meu computador Consola da puta Propriedade Ó, ele acha que manda Ele acha que manda da escritaria, né? Ahn A gente vai estar devendo A agência mesmo A agência mesmo A agência mesmo Ela vai estar devendo Aqui ó Processador Intel Core 3 2.53 GHz Memória instalada 4GB Utilizada 3.8 Bom Bom Sistema operacional 64 bits Bom Bom? É, 32 bits não presta? 32 é um litro Ah, achei que era 32 É bom 32 32 32...3? Na verdade, indo 7 Você pega aqui pra 3... Ultimente, claro Ultimente, claro Tá Onde que eu vou ver pra... O que eu vou pra ver a porta aqui? Gerenciador dispositivo Lado esquerdo superior Ah, porra Nossa, o cara tá morrendo Daqui a pouco ele vai saber até qual linha tá Tá Acho que na terceira é a quarta É a quarta, isso aqui É O que? O que? O que? O que? O que? O que? Ele tá sem o driver da placa de vídeo Não tá instalado Meu Deus Ah, então era esse driver que tava instalado Não Não Isso aí... O Windows XP no Windows 7 não instala automático Mano, 200 dólares só Atomizar o driver 200 dólares Tudo bonzinho ainda, hein? Pior E aí, Sam? Quanto você acha que vale? Mano, eu sei que vocês não fazem Minecraft, cara Cara, vocês... Bom... Você não subiu em qualquer versão da HD Graphics Você não vai ter como dizer Mas o preço do Relay não tá fora não As 200 contas Pior aqui Tipo, se for HD Graphics de 2.500 Não vale bosta nenhum, né? Se for a 3.000 Mas... Tipo, pra jogar, tá ligado? Não, eu tô vendo pra uso, né? Porque eu sei que essas placas não prestam Eu sei que uma geração que presta é que é só da 3.000 pra cima Eu tive a 2.500 e a 2.000 A 2.500 ainda é salvo Mas... Eu tinha 3.000, saudável E como que eu faço pra vir essa forma, velho? Você tem que atualizar a forma da placa Eu tenho que instalar o driver pra esse processador Se eu pesquisar automaticamente o software do driver atualizado Ele vai falar que já tá instalado, se eu vi o driver É Eu tenho que ir pra achar outro carro Eu tenho que ir pra ter uma pessoa se livrar, né? Eu tenho que ir pra achar outro carro Eu vou ter que caber o carro de carro Eu vou achar um monte de carro Eu vou achar um monte de carro Então, ó É Na moral Ou você... Tem como saber o nome da porra da placa Eu não tô achando um problema Cara, meu filho não lembro a gente do ponto que ela paga isso E ela nem paga isso E ela nem paga isso Mas a HP não é pra mim Ela quer duas portas tuas Sei lá, mas eu falei que o patrão queria dar uns 600 Eu não quis isso Pra ela que é um notebook muito antigo Craço mano, lucro Craço velho É a minha irmã que pagou 4 anos atrás Tava em 1.000 Eu adorei explicar pra ela O cara vai estar complicado Não falam de uma mala não Tem problema aqui, até que no notebook Não tem um notebook que desvabiliza rapidão Mas a gente fala Que é boa, sei lá Machucado, matado, por assim dizer Não tem nada Se você puxar o ponto de obra Deve estar lá tipo 6.000 horas, menos que celular Não tem como Porque esse aí foi formatado Pela Bios eu acho que dá pra ver Mas eu não sei como é que faz A Bios A Bios A Bios A Bios Vai no navegador Procura o nome exato do processador E escreve o driver Vai no navegador E escreve o driver Vai no navegador Aí dá no site da HP Passa o que a gente entende muito também Que é isso Já dá em ter resoluido Mas eu estou te falando da forma mais fácil mano É mais fácil Mas se ele não é jacto Se ele vai ter que ir no site da HP E escrever o nome exato do Ah, não. A gente não para de conhecer o meu carro, velho. Ele tá 50. Terceira geração da Intel, né? Segunda e terceira geração da Intel tem esse meio óculos. Eu tenho medo de ter 50. Eu tenho medo de ter 50, né? Eu tenho medo de ter 50. 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 Ele tá super nerd, não tá? É nerd. Se eu estiver ligado... É porque a memória dele tá cheia de lixo. Não tá me enchendo mal. O wi-fi tá muito bom. Eu acho que não. Acho que o wi-fi dele tá muito bom. Tá com... 20 pontos. Do 20 pontos. A bateria ainda deve estar boa. Se a bateria estiver boa, tá? Se não é 10, não. Se não é 10, não é? Se não é 10, não é? Se não é 10, não é? Cara, só tá aparecendo B.O. nesse notebook. Meu Deus, cara. Cara, pega um... Abre um classificado do Facebook. Compre esse notebook aqui por 400 e 20 por 600 pro meu patrão. Você ganha 200 e depois você me dá os 200. Eu acho que... Eu acho que ele tá... Tem que ativar o wi-fi lá. É o FN mais algum botão lá, mano. Tem um botão aqui que ele tem uma luzinha e um símbolo que parece ser de wi-fi. Tem um botão aqui que despeita o FN? É o F12. Cadê o FN? Tem, do lado do ponto. Segura o FN e aperta o F12. Não vai apertar F12. Pô, me respeita também. Ah, vai subir. Pô, velho. Aí não aconteceu nada, tá? Só que se eu apertar só o F12, a luzinha que tem nível fica vermelha. Ou laranja, verde, sei lá que for é. Mas se eu apertar de novo, ela volta pra azul. Mas se eu apertar só o FN com o F12, não acontece nada. Nem no cabo, vai. Eu nem reconheceu o cabo. Arthur, dois anos, velho. Dois anos. Não vou ficar, Renan. Já saí, já vou retirar. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Como que eu faço alguma coisa aqui, cara? Quando essa tia criava vergonha, ela comprou um pouquinho. Ela disse que faz mais de ano que ela não usa isso. Por isso que ela quer vender. Mano, ela queria mil reais. Sei lá, ela não tem nem base. Ela quer ver quanto custa. Quanto que vale. Digita o nome dele no meu Facebook. Você vai achar que tinha uns caras vendendo umas 400 contas. Não funcionando certinho. Mano, provavelmente tá com bug na placa de Wi-Fi. Não, ele talvez esteja sem os drivers do Wi-Fi. Porque só podemos formatar direito. Mas e o cabo? E aí que tá. Esses notebooks antigos, esses notebooks antigos, nem o driver do cabo vem instalar por padrão. Tem que baixar tudo. Tem que fazer backup, o driver da placa de Wi-Fi. Tem que fazer backup num pendrive, pra quando você formatar, você instalar os drivers de volta. É, deve ter uma saída de HP. Coloca um pouco certinho dessa porra. Como que eu vou fazer, eu vou seguir no meu computador aí, né? Não tenho computador aí, não. Porque essa imagem aí... Sim, mas o outro não dá pra usar o meu computador aí. Porque o... Também? O Mozen agora fica no meu quarto e o... O computador fica... E aí? E aí? Tá dá pra usar a gente abrir? Ah não, não sai não. Vai se quiser. Não, fala, fala. Não, para, ainda tá cedo, tá bom. Parece que tá cedo aí, cara. Fica aí, cara. Mês que vem outro de férias. Mano, para de ser chato, fica aí, cara. Pô, você vai não fazer isso aqui. Não, é forte, cara. Mês que vem outro de férias. Eu vou chorar, velho. Eu vou chorar, velho. Eu vou chorar. Mano, na moral, isso que você tá fazendo é coisa disso. Coisa de coisão. Mano, isso que você tá fazendo é coisa de coisão. Na moral. Não, na moral, você tá fazendo coisa de coisão. Isso não se faz. Mano, eu vou chorar. Eu vou chorar na coisinha, cara. Mano, na moral, você não fala mais comigo. Você sair agora, você não fala mais comigo. Você não fala mais comigo. Você saiu, mano. Falou. Ele não fala mais comigo, cara. Mano, eu vou ficar muito com você. Eu vou ficar triste. Nossa, ele saiu. Olha que caracuzão, Samp. Parece que um cara desse merece nossa amizade, Samp. Depende, o que vai fazer aqui com ele? Caralho, Samp. Você tá cagando pra tudo que tá acontecendo em volta, hein mano. Meu Deus do céu, Samp. Pai, que eu tava nesse listo? Que eu tava nesse listo? Tá ok, você tá cagando um pouco. Meu Deus, você me respondeu, você me respondeu 3 horas depois Tá valendo um bagulho aqui, eu falei, não vou terminar direito e depois eu respondo Ai, caralho, o carro tá dizendo, Fico Guilherme, você me respondeu 6 anos depois, velho Guilherme, você tá assistindo, mas ele tá de boa ali Nem assistindo ele deve estar mais, porque ninguém quer saber de você, você é um egoísta Guilherme da puta, que não dá moral nem com seus amigos, não é? Ah, caralho Ah, caralho Meu Deus, o cara jantou meu goleiro, porque o goleiro saiu rolando, quem sabe? Não, mas o jogo deu falta também, porra, eu ia tomar um gol, né, parça? É bem provável que eu acho que o Fico falou, não, peraí, eu acho que dessa vez eu não posso deixar passar Eu acho que dessa vez eu exagerei, eu ia dar uma falta aqui Mano, eu nunca tinha visto o goleiro saiu rolando, tipo, pô, falei, que porra aconteceu aqui, velho? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ah, senão que os caras estão errando muito fácil, eu vou errar minha mão na sua cara, filha de uma puta Agora o cara jantou o outro dia, o jogo não deu falta não Ai, maldini, pega essa bola, maldini Boa, ainda bem que o Lando e Saco chegou, velho Mano, o Lando e Saco aqui Ai, velho, coitado do cara, o cara não tem nada a ver, o que amanhã ele tem o Lando e Saco Ele ainda tem que saber o que isso significa É, então vou falar pra ele que o nome dele é Sucdix Dicbox Dicbox Vou falar pra ele chamar o El Santana Manda pra ele no Twitter No Brasil, eu não fico, eu não fico Caralho, eu não fico, eu não fico Eu não fico, eu não fico Ele vai falar, por que, mano? Eu não fico Ai, velho Eu duvido, ele não é Sucdix Ele ainda vai tirar um... É, inglês Não sei, eles tem um péssimo senso de humor Mas ele não vai ter que ir, ele vai falar pra ele que eu não fico Eu não fico Eu vou falar, porque se o nome é parecido com Rick Balls Ele vai falar, mano, eu não fico, 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 eu não fico É, mas ele sabe Ele vai enfiar o Twitter no boss Sim, vai Vai Acabei de processar depois Eu não fico, eu não fico Ah, mano, o Avila, por que você é tão ruim, cara? Clicbox O nome do cara, eu lembro de saco, velho Ah, mano, ah, mano, deu certo Deu certo, deu certo, deu certo, deu certo Ah, deu errado Vai, lambe saco Ah O cara vai vir de mim e vai falar, eu sou da sua idade, quase, e já tô ganhando milhares na Europa Você é um viado que tá zoando o nome Tem que mandar você ter uma língua de saco, velho Eu vou falar, pelo menos, assim que você mata o meu saco Ah, viado Um... Lug que bons, lig que mani bons Lug que mani bons Não 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 Meu Deus, esse cara é um bicho, mano, não faz sentido, velho, não me saca, 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 não me saca. Essa live foi embora do jeito engraçado, pelo menos, ofendendo um jogador que nunca sequer ouviu falar da gente, e não tinha nada a ver com a história, talvez fazendo carodiar o Brasil com a resta da vida. Imagina, eles descobrem, eu falei que ele é negão, e é inglês, você vai brincar e dar as bolas, tá ligado, o país aplicando, eles falam inglês, falam de inglês, e é só naturalizado, e aí o povo, você vai, eu diria que a gente ia ser processado de fato. Ia ficar famoso, ia ser processado, também ia, mas ia ser um fã do que. Ai, 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 ah, ela boa, deles. Não posso reclamar do Leng Nindo Bem que mesmo que o cara fosse brasileiro a gente tem mais o que fazer De ficar vendo a nossa live vestindo o saco dele Agora Guilherme precisa se opinar sobre esse assunto O que você acha da nossa filosofia até agora? É meio difícil levar né, mas é difícil levar Vai Lombi Saco e o Lombi Saco ficou para trás Caralho E aí Amém. 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 Você é o verdadeiro Amém. 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 Olha esse náteo está foda mesmo. A gente vai ter que ver. Com certeza. Já não vai ter que ver para ver. Agora esse náteo está foda, amigo. Música Música Tchau. Ai meu Deus do céu, salve o ZEU que vai mudar logo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, mas eu não quero um tape, velho? Não, gente. Uma coisa ou outra eu ouço, cara. Meu pessoal vai dizer, ai caramba. Você vai bater? Eu ouço quando você fala dele. Ela vai subir, ela vai descer, ela vai acertar É só isso, você não muda Basicamente Ah, mentira que você foi esse aqui, eu dou um bloco Eu dou um bloco Esse eu não vi O nome não me estranho, mas não sei se é a mesma coisa Você é dou um bloco, você? Eu dou um bloco Bastante O que é isso? Tudo benefit Ai 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 caralho, ai caralho, ai caralho... Ai caralho Nossa o cara tem um hazard, velho Eu nem sei nem qual dos hazards ele tem, mas os dois são bichos O que vocêaga de uma goldinha Meu Deus, o cara tem um hazard, ele tem um cofinho Eu vou pra todos eles, assim Não, isso também Boa, eu não me salto pra frente, é que eu tenho que me eliminar, não me salto pra frente Tá ficando caramelo Ai meu Deus do céu, aí você só pega esse pedaço e tira o contexto Que é perfeitamente possível, porque eu tô jogando um jogo de caminhão e ninguém certeza não tá jogando Ai meu Deus, tá ficando caramelo Ai meu Deus Tá ficando caramelo Quase que eu tomei um gol do radar Meu Deus, quase que eu tomei um gol do radar Ah, mas ai sim, pô Deus Eu tomei um gol do radar Ah, mas ai, eu tomei um gol do radar Eu tomei um gol do radar Eu tomei um gol do radar Não tomei um gol do radar Meu Deus do céu Eu tomei um gol do radar Nossa, vamo a caralho Ah, o cara quitou, Sample O cara quitou, Sample O cara quitou, Sample O cara quitou no meio da partida, Sample Tava 0 a 0, Sample Ah, eu tomei um gol do radar Ah, só que já te mandei tomar um gol do radar Ainda não Então vai tomar um gol do radar Obrigado, tô me lembrando A vida seria muito mais difícil Se eu não me lembrar do que eu tomei um gol do radar Pô, Sample, você podia vir para o caralho Pô, Sample, você podia vir para o caralho Pô, você deve ser de um um gol do radar Não tem então Tem, não é sorte A casa está direto na sua strada Não vai no fundo Tu vai no fundo Tu vai no fundo Não é similante Tá bom, Sample, deve ser de um um gol do meu quarto Pô, porque eu sou bom um Mas não em cima do tapete, não está Eu não sugiro o tapete Ai, caralho, eu descargo Vamos lá, vamos lá Hoje tem gol do Odegaard, Odegaard, hoje tem gol do Odegaard, Odegaard O Vasco cresceu E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.